Tratamento de graça para quem tem escoliose, é para jovens de 8 a 16 anos. A gente vai saber como participar também agora com a Adriana Bernardes. Adriana. Mônica, esse é um projeto de extensão do curso de fisioterapia da Universidade Federal de Uberlândia. Para participar, os jovens entre 8 e 16 anos devem apresentar um pedido médico e radiografia atualizada. Ao meu lado, o professor Frederico, que é coordenador do projeto. Bom dia, professor. A escoliose é uma deformidade da coluna. Sim, bom dia a todos. A escoliose é uma deformidade da coluna vertebral, que acomete principalmente as meninas por volta dos 8 aos 10 anos, a incidência é maior nessa faixa etária. E os meninos na faixa etária dos 13 aos 14 anos. A escoliose, ela inclina a coluna lateralmente e ela provoca uma angulação. E ela deixa os ombros das pessoas um mais alto que o outro. Às vezes, na parte dorsal, a gente vê um relevo costal mais alto que o outro, de um dos lados. Isso já é um sinal de que a pessoa deve estar procurando um médico para estar fazendo um exame mais detalhado. E é a oportunidade para fazer a radiografia. Quando nós fazemos o tratamento aqui, o nosso tratamento é totalmente gratuito. Nós devemos ter em torno ainda de 25, 30 vagas. As inscrições estão abertas. Elas podem ser feitas qualquer dia da semana. Posteriormente, a gente vai passar o contato. E aí, funciona as segundas e quartas-feiras, no período da tarde. É feito um trabalho de dois dias por semana, com uma criança, onde é feito um programa específico para cada uma. E os pais também são orientados. É muito importante que nos outros dias da semana, as crianças façam os exercícios em casa e tenham acompanhamento de seus pais. Professor, quanto mais cedo o diagnóstico, melhor os resultados do tratamento. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhores os resultados, porque na fase de crescimento é onde ocorre o problema, mas é onde também nós temos a oportunidade de corrigi-los. Os indivíduos com mais de 16, 17 anos, o tratamento passa a não ter o efeito que nós chamamos de corretivo. Uma terapia hoje, no nosso tratamento, ela tem quatro objetivos. É o alongamento muscular, o fortalecimento muscular, a correção para diminuição da curva escoriótica e, no final, é feito um relaxamento. E para quem está em casa, né, que se interessou por esse tratamento, que é de graça, tem algum telefone de contato, professor? Nós temos, sim. O telefone de contato é o 3218-2929. No horário comercial, falar com o Luiz. Esse é o mais fácil de todos, porque é o 3218-2929. E, se, ao falar com ele, perceber que tem necessidade de alguma intervenção, ele vai dar os nossos telefones mais direto e a gente pode estar entrando em contato com as famílias. E não esquecer do encaminhamento médico e do raio-x atualizado. É, isso é muito importante. Como eu disse para vocês, o tratamento, ele se baseia no vértice da curva. E é possível somente identificá-lo no exame radiológico. Obrigada, professor. Mônica, é com você. Muito obrigada.